Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Hoje um dia bastante agitado nas principais redações dos veículos de comunicação. Primeiro pela triste morte, a nossa perda da jornalista a Glória Maria, também da prisão do ex-deputado o Daniel Silveira e da bombástica denúncia do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval que afirmou em suas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagir a participar de um golpe de Estado. Em uma entrevista à revista Veja, o Duval revelou que Bolsonaro o procurou em dezembro do ano passado para propor a gravação de uma conversa entre ele e o presidente do TSE e STF, o Alexandre de Moraes, com o objetivo de descredibilizá-lo e justificar um golpe. Duval relatou o ocorrido a Moraes e em entrevistas posteriores ele mudou a versão, afirmando que Bolsonaro apenas escutou a proposta feita pelo então deputado Daniel Silveira. Duval destacou a sua postura democrática e a importância de preservar a democracia. A prisão de Silveira foi determinada por Moraes, mas sem essa citação a essa denúncia de Duval. Em fala a Aliados, Bolsonaro afirmou que na época teria ficado em silêncio com receio de descontrole de Daniel Silveira. O ex-presidente teria classificado todo o evento como coisa de maluco. Foi Silveira, de acordo com o relato, quem convocou o senador Marcos Duval. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada. O link dessa matéria publicada pela revista Veja, você tem acessando lá o nosso site www.canalnbs.com.br, da qual nós convidamos você também a acessar além do site, a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, apertar o sininho para que possa receber as notificações dos novos conteúdos. Um grande forte abraço e até o próximo.